Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Olha só, gente, eu estou aqui no Modo Centro Santa Cruz, certo? Eu estou aqui no Setor Branco e eu vim aqui com novidades pra vocês. Olha só, eu vim trazer as novidades da L Modinha Feminina. L Modinha Moda Feminina, certo, gente? Vamos conferir aqui porque tá com muitas novidades pra vocês. Olha só, gente, e aqui tá a Laís pra falar, né? Bom dia, Laís! Bom dia! E aqui estão com muitas novidades, né, agora? É, muitas novidades. Pra esse verão, né? Esse modelinho tá aqui. Certo, envia pra qualquer lugar do Brasil, né? Envia, enviando por extensão e transportadora que tem o Modo Centro. Certo, pedido mínimo? Dez peças. Dez peças. E agora vocês estão com muitas novidades pro verão, muitas cores? É, essa aqui é uma cor nova. Essa aqui é cores novas já, né, pro verão. Olha que linda, gente! É a com açaí, é? É. Tá sendo bem os queridinhos agora pro verão, né? O pessoal tá procurando muito, viu, gente? Olha que lindo! E fica de apenas... Dez reais pra atacada. Dez reais pra atacada. Olha só essa manguinha, gente, tá muito linda, muito a favor por isso. Mostra aqui pro pessoal, Lais, o canelado que vocês trabalham, que é um canelado, um dos melhores, né? Esse canelado, ele estica bem... Estica, dá até uns 42. Perfeitamente, né? E esse modelinho de manga aqui tá lindo, viu? Tá lindo! E tem outro modelinho, né? Aí é opcional pro cliente, né? Esse aqui é o modelinho gringa, que fica com o drapeado. E tem esse aberturinho aqui na lateral, né? Que dá toda a diferença. Ele fica aqui só com o modelinho de uma manga, que tá muito lindo. Tem também um basiquinho, né? É, de assim. Tá muito lindo ele. Fica de apenas dez reais, qualquer modelinho. Vamos conferir, tem mais modelos fora esses que estão expostos? Tem sim. Tem de drapeado, um lado do outro. Certo, nas laterais também. E também tem assim, com faixazinha, né? Faixazinha das laterais, faixazinhas assim também. Olha que lindo. Vários modelinhos. São quantos modelos vocês trabalham? Dez modelos. Com dez modelos diferenciados. Quantas cores? Sete a seis cores. De sete a seis cores, toda semana, sempre, né? Tem blusinha também, viu, gente? As blusinhas ficam de sete reais, é? Isso. Sete reais. Ele vai mostrar pra vocês no WhatsApp o cartálogo completo, ok? Então, gente, venham aqui nos visitar. Também chama a gente no WhatsApp, que a gente vai responder vocês. Com certeza, né, Laís? Pra estocar a loja aí com esses modelinhos pro verão, né? Pra vocês estocar e garantir. Porque é sucesso, viu? Sucesso, né? Com certeza. Então, vamos comprar, vamos estocar a loja aqui. Dá tempo, hein? Olha só, gente. Então, vamos comprar, vamos adquirir, hein? WhatsApps pra contato, 819-9678-9198, hein? O estragão, vou deixar o link na descrição. É L Moda Feminina 3. Vendas presenciais aqui no Moda Centro Santa Cruz, Setor Branco, Rua F, Box 117. Em novo endereço, certo? É o endereço que eu falei, gente. Nesse que tá no cartão, não. Então, entre em contato e garanto já de vocês. Pedido mínimo é 10 peças, certo? Pra entregas. Então, vamos comprar, vamos estocar a loja que aqui a entrega é garantida. Pode comprar e confiar, viu, gente? Ele é meu irmão, ele entrega tudo certinho. Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras, hein? Estoque a loja porque tá bom e barato. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha só, gente. Aqui no box da L Modinha, nem tem os inscritos do canal, a amiga e o amigo. Como é o nome de vocês mesmo, amiga? O Iliane. O Iliane. E o Matheus. E o Matheus. Eles são de praia de carne de vaca, né, amiga? Sim. É a última praia de Pernambuco, né? Olha só, gente. Eles vieram de tão longe e vieram aqui conferir, né, amiga? É o todo despedecedor que eu tenho. Sempre eu venho do canal de Bezânia. Ó, Deus abençoe, viu, amiga? Compartilha. Chama as amigas, né? Chama os amigos. Deixa um likezinho, né, amiga? Curta e comenta. Com certeza. E se for a nossa novidade, mostra tudo direitinho, as peças. Muito bom, né, amiga? Deus abençoe, viu? Por ser inscrita do canal e estar compartilhando. É um prazer conhecer vocês. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.